Salve, salve, pessoal, amigas e amigos do canal Meu Por Hora com o Rodrigo Matar. Bem-vindos a mais um vídeo inédito nesta quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024. Para muitos, o ano está começando aqui no Brasil. A gente sabe que, cronologicamente, na folhinha, nós já estamos com 45 dias no ano. E, nesta quarta-feira, foram apresentados oficialmente mais dois carros do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O Livre já tinha sido apresentado, que foi o primeiro, que a McLaren antecipou, o Livre do MCL38. Mas hoje ela mostrou o carro, claro, será tema do nosso próximo vídeo, mas eu começo com o Mercedes W15. Por uma simples razão, não por uma simples razão, por várias razões. Primeiro porque a gente sabe que é o último ano do Hamilton lá. Então, é uma temporada que começa cercada de uma expectativa de um cara que já deu bye-bye, so long, farewell, para a escuderia que lhe deu seis dos seus sete títulos mundiais, onde ele foi o piloto mais dominante de sua geração, junto ao Vettel, numa das fases, e ao Alonso, alguns anos atrás. Foram os três pilotos que estabeleceram um pré-domínio e agora o Verstappen, com o tricampeonato seguido pela Red Bull e, claro, essa sequência de títulos do Hamilton na Mercedes foi interrompida por uma conquista do Nico Rosberg. Mas é lógico que a esperança do Hamilton é de sair dignamente da equipe hoje sediada em Brackley, no Reino Unido, e deixar um legado importante para a história da marca da Estrela de Três Pontas. Antes da gente mostrar o vídeo, deixe seu like, ative o sininho, inscreva-se no canal e, principalmente, faça parte do Clube de Membros, porque fazendo parte do Clube de Membros você assiste esse vídeo primeiro, com todo mundo que está sendo contemplado depois com as imagens do carro. Muito bem, a Mercedes primeiro colocou no WhatsApp, em fotos, e depois, na web, colocou esse vídeo que já está rodando aí, e a gente está cobrindo, né, imagens, deixando rolar o vídeo de apresentação do Mercedes W15, que é um novo carro com uma dinâmica completamente diferente dos últimos carros, porque a Mercedes investiu num conceito tido como inovador, que era o chamado Zero Pod, e ele funcionou bem em alguns traçados, funcionou muito mal em outros, e realmente, talvez tenha sido o grande complicador para o Hamilton pedir o boné e ir para a Ferrari. Acredito que tenha sido isso, porque um piloto não pode pedir tantas mudanças e não ser atendido da forma como acho que o Hamilton não foi. Então, o Toto Wolff e os engenheiros e tudo mais, o que a Mercedes tem na parte técnica, pecaram nesse aspecto. O Hamilton não venceu nenhuma corrida nos últimos dois anos. Quem ganha para a Mercedes é o Russell, que fica na equipe para 2025. E a gente percebe, pela conceituação do projeto, que eles apostam, não numa coisa simples, não parece simples o W15, mas pelo menos, em primeira instância, eles não querem repetir os erros cometidos nos últimos dois anos. Então, sabendo que existe um contraponto de você errar no conceito de um carro, e, sobretudo, saber que seu principal piloto está indo embora, qual é o dilema da Mercedes para esse campeonato? Claro, ela tem uma missão, que é se aproximar e ou superar a Red Bull, pensando para o futuro. E o futuro não terá Hamilton. Esse é o lance, esse é o X da questão. Será que o ambiente da equipe vai ser contaminado por essa notícia, que estrondou na Fórmula 1 dos últimos dias? Que tenha sido, talvez, a maior bomba que a Fórmula 1, mediaticamente, teve dos últimos anos? Que saia da história. Porque, claro, quando o Senna foi para a McLaren, não era esse impacto todo, que hoje você tem um imediatismo absurdo, que as notícias se espalham com o rachir de pólvora, por causa de Twitter, por causa de YouTube, enfim. Nós não tínhamos esses recursos há 35, 36 anos atrás. Mas as coisas aconteceram. E foram bombas. Mas o impacto, o efeito da mudança do Hamilton para a Ferrari é estrondoso. E a ver como isso se configura, com vistas à temporada 2024, nos planos da Mercedes de, como falei, se aproximar da Red Bull. No mais, o que se percebe é que eles tentaram, obviamente, reduzir os riscos de chegar com um projeto já tido como impossível de ser salvo, porque, logicamente, a missão é ter um carro à altura para brigar desde a primeira prova, coisa que a Mercedes não teve nos últimos anos. Então, eles sabem onde erraram. E sabem onde podem tentar bater na Red Bull. Porque, claro, partem da ideia de que os rubro-taurinos têm o carro a ser batido, isso é muito óbvio. Evidentemente que, em algum momento, a segunda força foi dividida no último ano entre a Aston Martin, que foi a melhor segunda equipe no início do campeonato, depois a Mercedes e a Ferrari se revezando e até a McLaren andou bem. Então, entre essas quatro, fica uma dúvida sobre quem, já de saída, poderia, em condições normais, enfrentar a Red Bull. A Mercedes, creia que seja ela. Então, veremos qual será o efeito prático dessas mudanças. Mas a gente vê um carro diferente em muitos aspectos, no perfil, em tudo. E outra, no livere do W15, diferentemente dos carros prateados, o W13, então mais ainda, não é preto carbono. É aplicação, é envelopagem em preto. Então, tem a mistura do preto com o prata, um perfil novo na dianteira, um perfil de side pod completamente diferente, não é o zero pod. Então, o Russell e o Hamilton poderão, eventualmente, pensar em, quem sabe, se colocar pau a pau com os rubro-taurinos, especialmente com o Verstappen, que o Sérgio Pérez, a gente sabe que não tem privilégios dentro da equipe de Milton Keynes. E, em Brackley, fica a dúvida se realmente a Mercedes dará condição ao Hamilton. Eu acho que vai. O Hamilton é um piloto histórico, é um piloto pra história da Mercedes. Acho que muito ou quase tudo que a Mercedes teve nos últimos anos se deve ao Hamilton, que foi o piloto mais dominante de sua geração. Repito, junto ao Vettel, numa outra era, e ao Alonso, no começo da década de 2000, pós Schumacher, que também chegou a um período dominante. Nesse século XXI, houve cinco pilotos extremamente dominantes. Schumacher, Alonso, Vettel, Hamilton e agora Verstappen. E o Lewis não pode ser descartado como tendo sido um piloto de fundamental importância na história da Mercedes-Benz, agora Mercedes-AMG, Petronas F1 Team, na temporada 2024. Mas, no passado recente, antes de ele se bandear para Maranello, Hamilton realmente teve um papel fundamental dentro da história da Mercedes e também da Fórmula 1. Isso é inegável. O cara tem números absurdos, nós já falamos de polis, de vitórias. Ele não precisa provar mais nada a ninguém, mas vai em busca de novos desafios e tem todo o direito de ser desafiado e se desafiar, ser campeão por Maranello. Mas antes, ele tem um plano. Quem sabe o oitavo campeonato por Breckley se despedir pela porta da frente. Vocês já pensaram, galera? Olha só. Então, ó, fiquem ligados que daqui a pouquinho tem vídeo com o McLaren M38, o novo carro... MCL, perdão. MCL 38, o novo carro de Lando Doris e Oscar Piastri para a temporada 2024 da Fórmula 1. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!